Fala rapaziada, aqui tá falando, é o solitário, é vídeo aí pra você que mora sozinho, pá, e não sabe como resolver, quando o chuveiro, quando ficou ar dentro do cano, ar dentro do chuveiro, tanto faz, tá, mas bom que você empolar a caixa d'água, eu acabei de trocar a boia da caixa d'água lá em cima lá, aí acabou entrando ar dentro do cano. Como que você vai fazer pra arrumar isso aí, ó, perigado, às vezes, ó, o que pode tá acontecendo, às vezes pode ligar a torneira, é, eu já arrumei, tá, é, não tá saindo água, tá, às vezes, não tá saindo água e nem no chuveiro, ou então, às vezes, também pode tá saindo água na torneira, mas não está saindo no chuveiro, é, como que você vai fazer pra arrumar isso? Pô, ouvi um montão de, olhei no YouTube, vi um montão de coisa, ninguém mostrou esse jeito que eu fiz agora, ó, pode ver aqui que a casa tá bem suja aqui, vai resolver isso. Ó, primeira coisa, rapaziada, vocês vão tirar isso aqui, ó, tá, vocês vão tirar e vão desroscar aqui, tá? Agora eu arrumei, rapaziada, tá? O que vocês vão fazer pra arrumar, rapaziada? Tá vendo esse buraco aqui, ó, esse buraco aqui, vocês vão botar a boca aqui, ó, e vão puxar, isso mesmo, aí você vai, você vai, quando você puxar, você vai tá puxando o ar, aí a água vai vindo junto, o registro aberto, tá vendo aí? Você vai fazer esse registro aberto, na hora que você começar a puxar a água, vai começar a sair água daqui, daqui dos lados aqui, ó, tá vendo aí? Ó, se eu ligar o chuveiro aqui agora, ó, vai começar a sair água daqui, ó, você liga o chuveiro, ó, você vai botar o chuveiro todo no máximo, tá, rapaziada? Ó, tudo no máximo, e vai botar a boca aqui de baixo, ó, e vai botar a boca aqui e vai começar a sugar, aí vai começar a sair água aqui do meio, do meio, ó, tá, aí aqui do lado, é rápido, é coisa rápida, tá, viado, é coisa de um minuto, um minuto no máximo, tá vendo? Caso também, é, tiver saindo pouca água, você, você lava, lava isso aqui, que vai começar a sair mais água, tá, vocês botam, vocês passam uma agulha, aqui nesses buraquinhos, tá vendo esses buraquinhos? Assim, você passa uma agulha, que na hora que você botar, parece que o chuveiro tá novo, beleza? Aí depois que você sugou a água daqui, é só você rosquear aqui de novo, beleza? E pronto, já vai ter arrumado já as paradas já, tá ligado? Então é nóis, rapaziada. Ó, se tiver ajudado vocês aí, se quiser deixar o like, compartilhar o vídeo aí, pra mais pessoas aí, beleza? Esse aí é pra você que mora sozinho, sabe como arrumar, primeira vez morando sozinho aí, é nóis, rapaziada. Deixa o like aí, falou!